Olá, hoje o assunto é o trabalho fantástico realizado pela artista plástica Nisse Lopes, que está ganhando o mundo. Conheça mais sobre o trabalho dessa ilustradora aqui. Ela conta que quando tinha seis anos de idade, costumava correr todas as tardes para a casa de um vizinho para vê-lo desenhar. Dali surgiu uma grande fascinação pelo mundo da ilustração. Hoje, é revisitando a sua infância, que Nisse traz para sua arte a melancolia, o lirismo, a fantasia, caminho que ela encontrou para redescobrir aquela menina tão inquieta e cheia de dúvidas. Quando adolescente, viu o filme Eduardo Mão de Tesoura e teve seu primeiro contato com a obra de Tim Burton, em quem se inspirou para criar uma série de personagens desajustados, surreais, melancólicos. Em sua obra convive a tristeza, o sarcasmo e principalmente a beleza do mundo das fábulas, como no universo do cineasta. E a menina que, aos dez anos, enviou uma carta à editora Abril, em que se oferecia para desenhar para a editora, foi surpreendida, no ano passado, pelo convite da revista Cláudia para ilustrar suas páginas. De lá para cá, fez ilustrações para três edições da revista. Foi quando Nisse percebeu que os sonhos, de fato, não envelhecem. Nisse desenvolveu inúmeras estampas de camisetas e ilustrações para coleções de moda, para diversas grifes, como A Bicho Comeu, de Sasha, filha da Xuxa. Seu trabalho também ilustra livros como A Nuve Vermelha, de Mo Amorim. Além disso, tem seu trabalho impresso em suportes diferentes, como joias, bótons, chaveiros e até tatuado para sempre no corpo de alguém. Em 2007, seus trabalhos foram escolhidos para a publicação Illustration Now 2, A Bíblia dos Ilustradores, uma reunião de 150 ilustradores do mundo todo. E em 2010, recebeu convite para participar do Illustration Now Portraits, uma coletânea de retratos de 80 ilustradores ao redor do mundo, lançado em agosto deste ano, no Brasil. No momento, Nisse desenvolve trabalhos para uma exposição individual em São Paulo. Serão trabalhos originais e não digitais, como ela costuma fazer. O Fantástico Mundo de Nisse Lopes, aos poucos, começa a ganhar o mundo, enchendo-o de fantasia. Então é isso. Semana que vem a gente volta aqui com mais novidades do mundo das artes cênicas e das artes plásticas. Tchau! 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 Tchau!